Eu quero saber o seguinte, eu quero que você conte uma história pra mim. Tá. Você que tem uma história, uma mente muito fértil, porque já conheceu várias pessoas, eu quero que você, eu vou te dando elementos e você vai acrescentando na sua história. Vai, tá bom. Como é que foi quando você estava perdido numa ilha, que eu soube? Ah, foi muito angustiante, porque o sol tava muito forte, eu tava na ilha, tava só... E você tava de biquíni, né? O que que é? Você tava de biquíni. Biquíni branco. É um biquíni que eu gosto muito de crochê branco, que eu peguei, o Gabeira mesmo deu de virar aniversário. Você gosta de fazer muitas imitações de tartaruga, né? Não, eu gosto de tartaruga, porque tartaruga é uma coisa que fica aquela coisa escondidinha, assim, daí a gente bota a cabecinha pra fora, entendeu? Só a cabecinha e vai... Isso aqui é tartaruga? É, a tartaruga, a tartaruga. Gente, eu tô transando com tartaruga há anos, sem saber. É, é, é. Que loucura. Tartaruga é muito bacana. Agora, você falou sobre o sexo na pandemia, eu queria saber como é que foi essa história, já que você falou de tartaruga, você fez uma imitação perfeita. Tem uma posição que chama tartaruga. Como é que é? E ela é muito, ela é muito, foi muito usada na pandemia. Foi uma grande moda na pandemia, foi a posição tartaruguinha. Por quê? Cabeça pra fora e sai metendo no casco, é isso? Foi você quem fez, eu só ouvi dizer. Então, mas você perguntou pro Rafa como é que é a história, o detalhe da performance. Mas como é que foi a posição que você descobriu, Torre Eiffel, que eu soube também. A Torre Eiffel é que você, é uma coisa assim, você mexe embaixo, entendeu? Você vê as bases, mas o que acende a luz é lá em cima, entendeu? Eu ilumino a cidade inteira. Torre Eiffel é, você com a Angélica aqui, eu com o Mara Maravilha e a gente tocando aqui, ó. O que é isso? Essa é Torre Eiffel. A Angélica me contou quando ela veio aqui que você, na primeira vez que você encontrou com ela, ou que você quis realmente ser direto, você mandou um cano de PVC pra ela. Não, ela me deu um cano. Mas você mandou um cano pra ela depois de... Não, eu convidei ela pra jantar, ela aceitou. Eu fui no restaurador japonês, peguei um barco, tava só aquele barco de sushi, mandia, com um monte de coisa, aí eu sozinho no carro, não podia botar o barco do lado que ele ia virar o barco, ia chegar com o sushi todo, então eu fui dirigindo com o barco no meu colo, devagarzinho, com o barco de sushi. Quando eu cheguei na porta da casa dela, pra tocar o interfone, pra subir, mandou um SMS, tava desmarcando o nosso jantar. Primeiro jantar. Que isso? Aí no dia seguinte eu fui, comprei um cano de PVC, cortei o cano, botei um laço bem bonito e mandei o cano pra ela. Mas você... Gente, você ficou apaixonada naquele momento? Porque todas as mulheres deviam ficar, ah, Luciana e a Jareca falou, aqui não. Aqui não. Aqui você não se cria. Também um toco de primeira. Você se apaixona rápido por ela? Tô aqui até hoje. E vou ficar. Agora você é um cara sempre muito gentil, muito doce e eu nunca te vi ofendendo ninguém. Ninguém, que é uma palavra nova que eu enfeitei agora, esse é o quadro Precisamos Falar Sobre Esse Nariz. Vamos sentar cada um numa cadeira e a gente vai simplesmente falando coisas fofas, porque eu nunca te vi ofendendo ninguém e acho que é o seu momento. Eu não vou conseguir. Vai. Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciana? Tá. Mas você... O seu nariz é tão grande que você não consegue fazer distanciamento social. Olha, Tata, o seu nariz é tão grande que se bobear é maior que o peru do Rafa. E olha que o peru do Rafa dizem nos bastidores da TV Globo, não vou falar quem me contou isso, que é, enfim. Pra mim já valeu a sua vida só de ver você falando o peru do Rafa. O seu nariz é tão grande que quando você espirra não falam saúde, falam corram, corram para as montanhas. Olha, Tata, eu tô muito agradecido com o tamanho da gentileza no seu programa, mas o seu nariz, olhando aqui assim, ele é tão grande que ele virou o esconderijo da Ana Paula O seu nariz é tão grande que ele entra como seu dependente no imposto de renda. Então, Tata, além da Ana Paula Larósio, já que, desculpa, o programa é seu, mas a sua dicção, a sua dicção é tão ruim que perto de você o David Brasil parece o Cid Moreira. O seu nariz é tão grande que quando você coloca a roupa do Batman o pessoal fala, ué, pinguim? Bom, Tata, quando você, olhando assim de perto, né, você é tão pequenininha, Tata, que quando a sua filha nasceu, Clara Maria, colocaram você no berço. Você é tão rico que quando pede um financiamento no banco, o banco liga pra você te pedir no financiamento. Agora, essa coisa, por exemplo, das pessoas irem lá, prenderem basquete, prenderem profissionais de negócio pra ganhar 10 mil, por que não dá 10 mil logo, hein, Luciano? Televisão. Agora, eu me emociono muito com esses quadros e eu sei que você ajuda muitas pessoas com quaisquer desproblema, esse plural não existe. Essas são suas fichas? É assim que você se organiza? Mas não é só teu, não. Isso aqui tem coisa de ideia de casa amanhã, que tem senhora fazer coisa de artesanato que a gente não se importa, uma série de coisas. Entendi. Então, por exemplo, se eu chego com um problema pra você e você tem que me ajudar. Luciano, Rafa quer voltar a ter ereção, não consegue eu comigo, me ajuda. Faz um curso de Tantra junto. É mesmo, funciona. Ah, posso te indicar alguém. Já fez, é. Menina, tô com a imagem de Anjali que o Luciano no Tantra. É mesmo. Quase 20 anos juntos. Mas como é, você não pode, não se toca no Tantra, toca? Toca? Você toca. Eu tô até doído. Já tomou um negocinho? Não. O Rafa já? Não, o Rafa tomou dramínculo pra tirar a ereção, mas é verdade. Qualquer coisa, ele... Qualquer problema na caixa de gaboleto, ereção. As pessoas que você ajuda, enfim, encontrar pessoas, isso faz parte praticamente do seu DNA. Agora, você também pressupõe de um verbo que eu meti do nada, que não vai ver com a frase. Mas você também parte do pressuposto, agora sim, de que elas vão gostar de te receber. Mas elas podem não gostar. Isso é bom. Esse é o quadro. Isso não me ajuda, Luciano. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu sou uma senhora que tô na minha casa, mas eu necessariamente não quero... Você é a mais psicopata do álcool gel que eu já vi até hoje. Eu sou, eu fico desesperada. É, eu falei com você no meio da pandemia, no alto da sua... Você puxou a calcinha agora? Entrou ali sem querer, gente. Aquela moinhosa, cadou o céu, não me diz como é que... Tá, você chegou e você não quer que eu chegue, é isso? É, eu tô aqui na minha casa normal e eu não quero que você chegue. Gente, alguém tossindo em pé na pandemia já é complicado. Quem é? Pode abrir. Ah, não, gente. Fala, Luciano. Tudo bem? Eu tô com feijão no fogo, eu tô com três crianças, totalmente cheia de berne. Você não tá feliz em me ver? Não tô, tô tarefada de gente aqui. Mas eu queria falar da sua casa. Cara, minha casa tá ótima, eu sei que minha casa é escrota, mas é uma opção minha. A decoração é escrota, o arquiteto tinha esse estilo de decoração. E a Brasília, velha, 78, tá ali na porta? Cara, a Brasília também é um lugar sempre escroto, então assim, deixa ela ali, sabe? Eu não dirijo também, então eu não digo. E o negócio do seu filho, a lanchonete que ele quer abrir? Ô, Manoel, filha da puta, por que que tu tá mandando a carta pros outros de lanchonete? Gente, o Manoel quer abrir essa lanchonete, mas assim, é coisa dele, entendeu? E a sua mãe que você não vê há 63 anos? Porque ela é uma babaca, gente, a mulher me trocou por uma outra tia. E se eu te fizesse a pergunta do milhão, valendo um milhão de reais? Aí eu te vou fazer só um café, só que é um café. Aí você pode dormir comigo. Qual é a pergunta, Luciano, do milhão? Então... Cara, olha só, já entrou na casa. Já entrei. Então, pra fazer a pergunta do milhão, você tem bolinha de tênis aí? Eu tava fazendo curso, tem uma, gente, eu tava fazendo pompoarismo. Sabe fazer malabares? Cara, malabares, não. Não? Então, infelizmente, deixa eu fechar a porta aqui na tua cara rapidinho. Ai! Vai, Luciano, a porta é aqui. Dona Thalita! Oi, fala! Se a senhora quiser, eu volto outro dia. O que você tem que me oferecer, Luciano? Ah, dona Thalita, eu achei a senhora tão simpática, eu acho que tem uma história de vida tão bonita. A minha história de vida? Que merece ser mostrada pra todo o Brasil, daquela mulher resiliente, que acredita no futuro. E mesmo com todas as dificuldades, consegue manter esse sorriso no rosto, construiu uma família admirável. A sua rua inteira gosta de você. Dona Maria, sua vizinha, só falou bem de você, gravou. Ela que escreveu pra gente, falando, você precisa conhecer a minha vizinha Thalita, que é uma mulher maravilhosa. Mas, infelizmente... Não, calma! Se não quiser, eu volto outro dia. Gente, não! Eu confundi com o Rodrigo Faro, que eu tenho horror. Pode entrar. Obrigado. Maravilhoso, cara Luciano, impressionante. Você ainda fica nervoso antes de fazer o caldeirão? Fico. É mesmo? Não, nervoso mesmo, eu fico ansioso. É um dia que eu gosto. Estar no estúdio, eu gosto muito. A quantos sábados você não tem sábados? A quantos sábados eu não tenho sábados? Eu não gravo sábados. Boa resposta! Meu Luciano, tá, tá, maravilhoso. Mas eu gravo de segunda a sexta. Eu quero sugerir pra você, na verdade, novos quadros. Quero ver se te interessam, são eles. Batalha de Família. Família Simas e Família Lima são largadas em uma ilha deserta. Cada um com um porrete. Eles precisam sobreviver. Genial. Luquita pelo Mundo. Um quadro que garanda que Bruno Deluca continue viajando por mais cinco anos sem voltar ao Brasil. De férias com o Inês, todos confinados com o Inês do Brasil. Quem sobreviver ganha. Transa dos famosos. Casais improváveis experimentam diversas modalidades de prazer. Você tem um quadro que fez muito sucesso também, que é o Soletrando. Soletrando. E eu quero ver se você é tão bom quanto os seus convidados no quadro Soletrando ou a Vingança. Eu vou errar todas. Eu já vou avisar todos. Eu vou errar tudo. A palavra é Angélica Kiccivix. A-N-G-E-L-I-C-A. Já errou porque tem um acento e tinha que ter colocado. É menos de mil pontos. É mais de mil pontos pra mim. Carlos Schroeder. C-A-R-L-O-S-S-C-H-R-O-D-E-R. Acerta do chefe, não acerta da própria mulher. Bacana a gente saber isso. A palavra é papá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Não, não é repita devagar, é soletria, perdeu seus mil pontos. A palavra é Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger? É, e você faz isso com criança. S, W, já, já. A palavra agora é fácil, é risada. R, S, A, D, A. Não, era H, A, H, A, H, A. E a palavra é pente de peru. Peito de peru ou peito de peru? Pei de peru. Pei de peru? P-E-I-T-O, pei... P-I-T-O... Não é peito, é pei de peru, errada resposta, Luciano, errada resposta. A palavra essa é mais difícil, não faz parte do teu universo. Saldo indisponível, Luciano. É, essa é mais complicada, galera. Ninguém sopra. S, A, L, D, O... Lágrima, isso aí é chorando, tá? Chorando, ó, indisponível. Isso é saldo indisponível. I, N, D... Maravilhoso, Luciano, vem pra cá. Agora, eu soube que você tem esse quadro maravilhoso das crianças que fazem contas absurdas, mas você faz bem contas também, não faz? Não. Bom, você faz conta rápida? Eu não faço nem com coisa, quanto mais. Não, mas você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, você rima rápida. Não, mas eu não mais conta é outra coisa. Eu não sei como é que você rima tão rápido, falando sério agora. Maconha. Ah, entendi. Isso aí era muito fácil. Agora, você, por exemplo, disse que não sabia soletrar, mas põe crianças indefesas para soletrar. Você entrou em contradição no seu quadro? Contradiga-se. Eu vou lhe fazer perguntas. Tá. E você vai mudar de opinião assim que eu tocar a campainha. Se você estiver falando de eu tocar a campainha, você volta pra opinião antiga. Tá bom, Zé. Você, por exemplo, assumiria o horário do Faustão? Cara, eu tenho muito respeito pelo Fausto. Fausto é um amigo querido. Mas, algumas vezes, a gente já não se desentendeu um pouco. Mas, eu adoro quando ele manda os presentes de aniversário, que eu fico muito feliz alto dos presentes. Em geral, não serve. Mas, eu adoraria, eu gosto muito das pizzas na casa dele. Algumas vezes, eu desenteria. Uma vez, eu comi uma de calabresa que não me caiu muito bem. Maravilhoso. E você torce mesmo para os seus candidatos vencerem as provas? Muito, porque eu me envolvo com a história e eu quero que ele vença. Mas, também, fica aquela vontadezinha. Ah, se perder, vai ser bom pra audiência. Não sei se vai ser muito legal e tal. Mas, no final das contas, com aquele envolvimento todo, você quer que o cara saia dali com uma grana boa. Mas, ao mesmo tempo, vai tirar dinheiro do nosso orçamento. Cada prêmio que você paga, é dinheiro a menos que você tem no programa. Maravilhoso. Xuxa ou Angélica? Angélica, gata maravilhosa, incrível. Gostosa, incrível. Gosto de dormir e de acordar com ela. Gosto de ser casado com ela. Gosto de dividir minha vida com ela. Gosto de deixar ela mandar em mim no que ela quiser. Pode tocar essa porra enquanto você quiser, que eu não vou mudar de opinião, não. Chupa a Xuxa! Mas eu amo a Xuxa, minha irmã querida, que eu amo muito. Peraí. Oi? Vamos atender, vamos atender. Quem é? Cara, isso já aconteceu aqui, tá? Já? Lulu Santos. Ele atendeu o telefone? E quem era? Eu vou ligando pra ele. Arthur Aguiar. Você? Mas o que é maravilhoso, assim, você é uma pessoa, obviamente, muito milionária. E eu também, não tô mal, tô bem. Mas diz que dinheiro não traz felicidade, você tá sempre rindo. O que que eu errei? Não. Não. Não.